Olá pessoal, esse é um pequeno review que eu estou fazendo de dois casus, o casu de plástico e o casu de metal, para que a gente consiga perceber um pouco da diferença de som entre os dois. Vou começar com o casu de metal, para que vocês escutarem um pouco do som. O casu de submarino, de metal, agora vamos para o casu de plástico, mais uma biologia. Espero que vocês tenham compreendido um pouco da diferença dos sons, acompanhado pelo Glenn Bannis, o casu de plástico me parece muito mais próximo para quem gosta de tocar rock'n'roll. O casu de metal é um pouco mais suave o som dele, de certa forma. O casu de metal, o casu de plástico, espero que vocês tenham gostado.